Bom dia, seu Chico. Bom dia, dona. Tem gostado da fazenda? Muito. Eu sempre gostei da vida do campo. Simples, pura, gente boa. É, aqui todo mundo é bom, principalmente o seu Pedro, né? Seu Chico, por que que você não compra uma fazenda igual a essa? E eu? Que é isso, dona? Quem sou eu? Depois eu já tenho um mundão de terra. É, e é grande? Tem sete parmos. Pra mim dá, se eu não espichar muito. O seretão dado a esta laça. Dona, eu sinto muito, mas não dá pra dar nada pra senhora, porque o último golo nós devemos antes de nós.